O TIF é o que você vai ver a seguir. E daqui a pouco, as novidades para 89. Você vai conhecer um método revolucionário e polêmico que elimina o risco de os bebês nascerem com muitas doenças graves, que são hereditárias. 89, a Globo, pega pra valer. Festival de Verão, as minisséries de maior sucesso na TV. Amanhã, chantagem. Mary, a vítima. Eu fui estuprada. Jo, o marido. Ela precisa de ajuda. Duas vidas ameaçadas por uma chantagem. Eu não quero que passe por um vexão. Então para com essa investigação. Chantagem, minissérie em três capítulos. Festival de Verão, amanhã, 10h30 da noite. Se você tem alguma coisa para vender, comprar, alugar ou trocar, como? TV's, instrumentos musicais, móveis, telefone, som, barracas, antiguidades, guitarra, baju, motonáutica, vídeo, máquina de escrever, máquina de escrever. Vá direto, negócios e oportunidades nos classificados do Estadão. Uma sessão completa e organizada onde você encontra tudo. Fácil, fácil. Não entendeu? Os melhores negócios, as maiores oportunidades e vice-versa. Negócios e oportunidades. Quem anuncia, vende. Quem procura, encontra. Todo dia no Estadão. Grande promoção Mapping. Eu estou falando da Nota Sorte Mapping. A promoção que dá aos nossos clientes a oportunidade de participar mensalmente com sua nota fiscal e ter como prêmio a devolução do valor de sua compra realizada em uma das lojas do Mapping. Qualquer que seja o valor. Fique ligado na Nota Sorte Mapping. Você poderá ser um dos ganhadores. Participe. Nota Sorte Mapping. Mamãe, meu vestido verde está passado. Olha, Dona Alícia, o detergente acabou. Querida, estou em cima da hora. Mãe, cadê meu tênis? Tia, minha tia me bateu. A rotina doméstica também cansa e desgasta. Toda mulher merece mais que carinho e flores. Merece férias. Quebre a rotina, saia de férias e volte novinha em folha. Pare pra pensar, férias é a melhor saída. Sabe, eu gosto de tudo que eu faço. E quando eu sinto aquela vontade de comer alguma coisa, eu tomo o Danap. O que faz bem, ainda por cima eu gosto. Agora, beba e eu vou deixar o alimento, gostou de natural, abriu, bebeu, saúde, Danap. Tome uma atitude que alimenta, beba, Danap. Danome, cada vez mais, só Danome. Este é um verão diferente de todos os outros. Este é o verão brilhante Neutrox. Porque mãos que escolhem o legítimo Neutrox merecem um legítimo brilhante. Centenas de anéis de brilhante esperam você nas embalagens de Neutrox. Achou o vale-brinde? Brilhou. Mãos que escolhem Neutrox merecem brilhar. Você que é vendedor de nível, você que é corretor de papéis, você que me conhece, venha ganhar muito dinheiro rapidamente e com toda a segurança para você e seus clientes. Anote aí o endereço. Estou te esperando. Nesta segunda-feira, dia 9 às 14 horas, no Círculo Militar de São Paulo, Abílio Soares, 1589. 89, a Globo, pega pra valer, nesta quarta, Globo de Ouro. Quem não me abraça a terra, tocar em um tam-tam-tam-tam-tam. Lulu Santos, Emílio Santiago, Titãs, Alcione, Tim Maia, Yahoo, Roberto Carlos. Globo de Ouro, nesta quarta, depois de O Salvador da Pátria. Rede Globo. O humor por trás da notícia na...